Hã? Um... Seus senhores. Sem problemas. Seus senhores. Meu bombe. Bombe, bombe. Meu Deus. Caralho. Deu com muita mire no meio do bombe. 2v2 O Gipa é na ponta Ele falou comigo? Vou levantar Você não vai fazer isso não Vou Vou esperar levantar pra não quebrar Vou, vou, vou Ruka, ruka, ruka Ruka, 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 ruka É tu, é velho, é tu? Vem rapaz, vem A gente aqui perdi que vinha procurando aí Fica aí cê morre Morreu Porra Tá abrindo o portal e bangando aí Tem... dentro do portal Dá pra passar o fio Dá pra passar o fio Lua direto Lua direto Que 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 é só que é? Que não Que não Que não Que que é? Que que é? Caixa nova, caixa nova Caixa nova E só Ai, já quebrou Quando ele abre Que o joio tá me aí Comeu, comeu, comeu Comeu, eu consegui O cara passou ali mano Com o negócio Vou voltar, tá Rush Vou matar Onde, onde? Não sei Peguei ele Peguei, peguei Meio, 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 meio Opa 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 o spike oi gustavo oi 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 e mudançado sistém mano Reloadamos aqui. O Unido vai plantar Spike. Um inimigo restaura. Um inimigo restaura. Que se espalha? Eu quero ao menos... O Unido vai plantar Spike. Aquele inimigo restaura. O Unido vai plantar Spike. Um inimigo restaura. Obrigado, cara. Reloadamos. Um inimigo restaura. Um inimigo restaura. Um inimigo restaura. ition. Reloadando. Um inimigo restaura. Rdong, vem o Markel. Também tem uns Nadal. Ingat o porno. Debaa então! Jorn, você sabe que ele está chegando. Você nãoude. Venha na junta. Um inimigo permanece. Ah, isso não tem jeito, não. Os homens demonstram o que sentem com atos em vez de palavras. Last player standing. Fight down B. See ya! Grenade! Don't shoot. Opa! One enemy remaining. Three for me. It's above. Satchel out. Boa! Os dois lá. Os dois. Satchel out. Satchel no mais um. Mas é uma skin rush. O que é isso? Caralho gente Pode, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Dê-me dois Um inimigo resta Um inimigo resta Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ok, céu Peguei bomb Peguei bomb Tá cego Enemio Toma hs Tomou dois hs Um de vida Boa Eu não tô aí Não, não O mangai abre Tá aí, parado Oh Pessois A Ped 했습니다 Tchau!